No setor de carne vermelha e de frango, a movimentação de clientes é tímida. Tem sido assim desde o começo da quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa para os católicos. No mercado central, a maior parte dos clientes está em busca de peixe. O tambaqui está a R$ 12,00 o quilo. A pescada amarela, R$ 40,00. Mas o destaque é mesmo para o camarão e para o bacalhau. Essa dupla não pode faltar no cardápio da Semana Santa. Para não ter susto na hora da compra, é bom pesquisar. Fechando o consumidor vai ter que pesquisar bastante para garantir todos os itens da Semana Santa. A cesta básica está bem mais cara. O camarão, por exemplo, é encontrado aqui no mercado central entre R$ 60,00 e R$ 80,00 o quilo. A Dailton comprou peixe, aproveitou para pesquisar o preço do camarão e tomou um susto. Mas está pesado. Eu tento, quando eu me arrumar aqui para lá, é puxado, né? Dona Francisca também preferiu levar peixe para casa. Segundo ela, o alimento é mais saudável. A cabeleireira ficou surpresa com o preço do camarão. Muito caro. Não dá para a gente consumir, é muito caro. Na banca de seu Eduardo ou seu Santinho, como é mais conhecido, o camarão pode ser encontrado com um precinho mais camarada, por até R$ 60,00. Já o bacalhau custa entre R$ 40,00 e R$ 45,00, dependendo da variedade. Mesmo assim, a venda tem sido fraca, segundo ele. Eu comprei essa caixa de bacalhau aqui há mais ou menos uns 15 dias. Agora que eu vendi 2 kg dele. A expectativa para clientes e comerciantes é que os preços baixem um pouco mais com a chegada da Semana Santa. E aí